Por que que se abre um negócio? Ah, para me dar bem, não, é para trabalhar mais. Enquanto funcionário você tem o seu conhecimento a respeito de metas a serem cumpridas, mas a parte universal do negócio, às vezes a gente não sabe, mas é bom que a gente tenha ciência. Por quê? Para não passar carão quando vai pedir um aumento, aquelas coisas todas. Mas se você pretende, Rodrigo, eu quero sair da condição de empregado para patrão, eu vou fazer um investimento, eu tenho um determinado capital ou vou obter um empréstimo para tanto. Aí começa a dar dinheiro o meu negócio, com quanto tempo eu já posso abocanhar uma parte do lucro? Faça conta, vamos aprender conhecimento no Ocupa Espaço e a gente encontra utilidade sempre. Alô, alô, você que já tem um negócio ou que está pensando em empreender, a primeira pergunta que faz, né? Quanto que eu vou ter de retorno e em quanto tempo? Quem vai nos ajudar a entender muito mais sobre essas questões é o Fernando Favre, consultor do Sebrae. Obrigada por estar no nosso Faça Conta de hoje. Estamos à disposição. E essa é a pergunta que muita gente faz mesmo. Sempre, sempre. Essa é a questão principal para você ter seu negócio. Se você vai montar o teu negócio, ou você já tem um, você colocou dinheiro lá, foi fácil de você colocar? Não foi, né? Então você já pôs aquele dinheiro suado, aquele dinheiro que você já quase não tinha. Às vezes a gente monta o negócio até sem ter o negócio, a gente quer saber quanto que tem de retorno, de quanto tempo eu vou ter ele de volta. Às vezes eu peguei emprestado lá da minha sogra, do meu pai, ou peguei emprestado no banco, eu preciso saber para devolver ele. Então é isso que a gente vai estar falando. Vamos lá então. A gente está falando de planejamento. Para isso, ilustrou muito bem aqui, Fernando. O que isso significa? Aqui é o seu dinheiro que você pôs lá para montar o teu negocinho. Então você montou uma casinha, né? Aqui fizeram uma casinha de bolo. Essa casinha vai vender seu bolo lá dia a dia, mês a mês. E cada partezinha lá do mês vai voltar aqui para você. Você pegou lá, vendeu, pagou suas contas, vai sobrar uma partezinha. A junção dessas partezinhas, quando você soma, ela vai te dar o dinheiro de volta. E é isso que é o retorno do teu investimento. A rentabilidade é o quanto que essa partezinha é do seu total. E quando você soma mês a mês aquilo, você pega aqui e fala, oxa, em tanto tempo eu tive o retorno do meu investimento. Vamos ver como é que é? Vamos lá. Lembrando que a rentabilidade é sempre dada em porcentagem. A gente vai fazer essa conta. Nós fizemos um investimento aqui, ó, de 20 mil. Se eu tenho uma venda mensal de 5 e os custos e despesas de 3, vai me sobrar todo mês 2 mil reais. Poxa, mas se eu fiz o investimento de 20 e todo mês ele me sobra 2, veja, quando você divide o 2 pelos 20 mil, vai me dar 10% do total. E me dá 10 por 10 meses. Vamos fazer essa conta direitinho para a gente ver como é que foi? Vamos lá. Olha lá, ó. 2 mil dividido por 20 me dá 0,10. Vezes 100%, ó, me dá 10% da rentabilidade ou 10% do total que eu tive. Se você somar 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, ou simplesmente inverter essa conta, você vai ver que você teve em 10 meses o dinheiro, o retorno que você investiu no seu negócio. Ou seja, só para a gente ter uma ideia, tudo leva tempo, né, Fernando? Tudo é tempo. Não dá para sair. Ah, não tive lucro em um mês, o complicou, foi difícil a rentabilidade. Espera. Espera, investe esforço, muita resiliência, que esse é o principal do empreendedor. O empreendedor precisa disso. E quem precisa de orientações, o SEBRAE está de portas abertas. Sim, pode ir para o SEBRAE, pode ser aqui em Bauru, que nós estamos, pode ser em qualquer município, você vai ter um SEBRAE aqui também, que pode estar te ajudando. Perfeito. Obrigada, Fernando. Um prazer sempre. Fique à disposição. Esse foi o nosso Faça Conta. Na próxima semana, o que será que vem, hein? Tem que estar aqui no Balanço Geral para saber.